E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser diferente Do nada a gente decidiu ir pra praia Agora é 5 e meia da manhã E levantei pra começar a arrumar aqui as coisas A gente vai pra alguma praia do Guarujá que esteja liberado pra tomar banho O meu cachorrinho tá aqui dormindo E é isso aí galera Vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês E aí galera, já arrumei minha bolsa Agora estamos indo Tô de blusa de frio porque aqui de manhã é bem frio, viu? Então já estamos a caminho Não é tão longe, é mais ou menos uma hora e meia de distância E tá aqui no carro eu, meu cunhado, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho Todos ansiosos pra chegar na praia Bom, eu filmei também um pouquinho desses túneis Porque quem não conhece, só pra conhecer mesmo São uns túneis bem longos que tem aqui no meio do caminho E a gente fica até com o ouvido tampado quando passar dentro deles E interessante que vai saindo de um e já entra em outro E é um túneis bem longo Mas até que é legal passar por dentro deles também Vou esperar chegar aqui no próximo pra vocês verem Aí ó, saiu de um, já entra no outro E é bem longo mesmo Chegamos e deixamos o carro aqui no estacionamento Foi baratinho, foi apenas 15 reais E já tem acesso à praia aqui, direto do estacionamento Não vai precisar descer a trilha Ó, tem essa portinha aqui A gente entra dentro dela E já tem as escadinhas pra descer pra praia Vou mostrar o caminho todo aí pra vocês É um pouquinho longo o caminho, hein? E é isso aí, meu cunhado leva o peso Tô brincando, tô levando bolsa também e sacola Todo mundo tá levando, né? Olha aqui, dá pra ouvir o barulhinho das ondas E é isso aí E aí E aí E aí E já estamos chegando aqui, meu, é lindo demais essa praia. É muito bom ouvir, assim, o barulho do mar de longe, já. Obrigada. Olha que perfeição de Deus essa praia. Vazia, não tem muita gente. Muito linda mesmo. Olha só que da hora, aqui tem até umas pedras pra gente ficar com sombra natural. Tem umas árvores. Então, galera, a praia é pequenininha, mas é muito boa. Vou olhar aqui nessas pedras aqui, ó, pra filmar. As ondas aqui na beira é bem forte. E a água também é bem limpa. Olha só, galera, a praia é uma praia pequenininha, olha. E tem muito mato. O legal é que isso é que é uma praia bem deserta, tem muito mato em volta, olha. Você só consegue chegar aqui pelas trilhas. E, galera, vou mostrar aqui, ó, que o mar fica bem limpo. É, dá pra ver, tipo, o mar limpo aqui na borda. Então, vou mostrar pra vocês aí. Tem bastante pedra aqui, olha. Que dá pra tirar fotos. A gente tá indo lá nas pedras. Pior que eu sou ruim pra ficar andando nessas pedras, hein. Mas a gente vai tentar ir lá. Então, galera, consegui chegar aqui no final das pedras, olha. Muito bonito, galera. E alto também. Só pra mostrar aqui, ó. Tem umas trilhazinhas que é pra quem paga estacionamento. E uma trilhazinha que sai aqui no meio do mato, que é pra quem não paga estacionamento. E é isso aí, galera. Mostrei aqui a praia pra vocês. Agora eu vou curtir um pouco. Então, galera, agora é de tarde, ó. As ondas estão mais fortes e a maré tá mais alta. Tá pegando quase toda a aria, ó. É, galera, infelizmente acabou o passeio. É, estamos indo embora agora, mas o pessoal ainda ficou aí, ó. O sol já tá indo embora também. Galera, mas esse lugar aqui é realmente um paraíso. Coisa mais linda do mundo. Tendo água limpinha. É, quem mora aqui em São Paulo ou quem vem visitar aqui eu aconselho conhecer essa praia. Fica aí com essa última visão da nossa prainha. Será que tem que subir aqui a trilhazinha de novo, olha? Pra irem embora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve aí eu vou fazer mais passeio e vou filmar pra vocês verem. Até mais, galera. Um abraço a todos.